Diz que o cheito veio um cavalo amarrado na porta do bar com uma placa Quem fizer o cavalo rir, ganha um mês de pinga O cheito depois estanejou, foi no ouvido do cavalo, falou uma coisa baixinha O cavalo... O cheito ganhou um mês de pinga de graça O dono ficou louco da vida Passou um tempo, o cheito volta no mesmo bar, tá lá O mesmo cavalo com outra placa Quem fizer o cavalo chorar, ganha um ano de pinga O cheito vai no cavalo, com o chicha no ouvido O cavalo... Nem parava de chorar Aí o dono falou, olha, tudo bem, a pinga tá aí de graça Mas o que você falou pro cavalo? Bom, na primeira vez eu falei que o meu pinto era maior do que o dele, ele riu E agora? Agora, eu mostrei Obrigada 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 Obrigada